3 da madruga, insônia não me ajuda Saio sobre os olhos da vizinha, pescoçuda, tô na rua Sozinho no volante, meu semblante Tá sinistro, bem melhor do que antes Solto a embreagem, vou que volto na estrada Peço proteção pra me livrar de quem me roga a praga Deus que sabe quanto vale minha alma Eu jogo a seta, metaguarda, aumento o som Me mantenho uma calma No volete, Miguel sem destino O vento vem na cara enquanto a cabeça vai refletindo Vou seguindo, ouvindo meu hino De guerra foi o grande tipo flamenguista e pascaíno Tô na paz, com a mege sem maldade Vou subir a colina que tem baile rolando até mais tarde Corto a cidade à procura de uma cura Que anule do meu corpo a minha noite que não tá escura Sinal fechado, um carro para o lado Um golfe rebaixado, com parabrisa estourado Os quatro caras ou mais, sem ter cara de paz Olhos vermelhos me olhavam e olhavam pra trás Me liguei, mas não me intimidei O piloto fez sinal de tá tranquilo, então me adiantei